Se melhor que ninguém me conhece Porque às falas do mundo das troco Sabes tu que às vezes pareces Ser um louco, mais louco que um louco Se ora, ora, os meus passos tu segues E se até do que sonho dás conta Não entendo como é que consegues fazer fé Na má fé que me afronta É mentira, mentira, mentira Que queres que te diga, se juro e rejuro É mentira, mentira, mentira Escreve essa intriga que é falso, é perjuro As pedradas que o mundo me atira A um ventalho de vidro cair É mentira, mentira, mentira Talvez ainda fira, talvez ainda fira Quem ferá mentir Tanta prova de amor Já te deixe, já te deixe Que magoa saber-te descrente E me custa saber como sei Que te apraz o que diz essa gente É inveja, acredita, acredita em inveja Desse amor que me tens e te tenho Se não é, eu não vejo que seja E acho estranho Acredita, acho estranho É mentira, mentira, mentira Que queres que te diga, se juro e rejuro É mentira, mentira, mentira Escreve essa intriga que é falso, é perjuro As pedradas que o mundo me atira A um ventalho de vidro cair É mentira, mentira, mentira Talvez ainda fira Quem ferá mentir As pedradas que o mundo me atira A um ventalho de vidro cair É mentira, mentira, mentira Talvez ainda fira É mentira, mentira Tchau, mentira